Gente, chegamos na última campanha de Resident Evil 6, faz 84 anos que estamos jogando Resident Evil 6 aos trancos e barrancos, primeiro deu tudo certo, depois deu tudo errado, depois deu tudo certo de novo, depois deu tudo errado de novo, e agora a gente vai finalmente zerar a última campanha de Resident Evil 6, que é a campanha da Ada, né, e do seu amigo, a gente, que na verdade ele foi adicionado depois, tá gente? A Ada não tinha o coleguinha a gente aqui, tá? Quando ela foi lançada inicialmente. Agradecimento ao The Klinski, que renovou o sub aqui conosco na plataforma da cor do Resident Evil 6, né? Enfim, gente, a gente tá jogando no PS4 e hoje a gente vai começar então a campanha da Ada, e não esqueçam que a gente tá mais uma vez com a Green Man Gaming pra essa semana especial aí, essa época de promoções de jogos da Capcom, inclusive quem tá vendo ao vivo aí, gente, pra pegar as promoções dos jogos da Capcom lá na Green Man Gaming, coloque exclamação Capcom, ou então pra quem tiver vendo a gravação depois pelo YouTube, vou deixar os links na descrição, e da pré-venda do Village também, a pré-venda do Village, ela foi esticada com o cupom SPR21BR, pra você pagar o menor preço do mercado até o dia 30 do 4, então também vou deixar tudo na descrição, e pra quem tiver vendo ao vivo, coloque exclamação Village aí, pra vocês poderem pegar o link dessa pré-venda. Tá bom? Dados os recados, podemos começar? Então é nóis, bora! Desconectado, iniciar o jogo, oh yes! Valeu, Kingzilla! Muito obrigada pelos beats, valeu! Ó, 27 de junho de 2013, ou seja, dois dias antes do assassinato do presidente americano, tá? Esse é aquele submarino lá, né, que era da... que a Carla Radames recebeu, né, do... Ahn, do Derek Simons. Bora! E a peladona é a Carla Radames, né? A peladona é a Carla. Toda peladona é a Carla, tá, gente? A Eda sensualiza de roupa. Esse é o caminho! E aí, de alguma forma, ela foi atraída aí pra esse lugar, e teria recebido um contato do Derek Simons. Só que não é o Simons. Só que não é o Simons. Mentira, ela tá assim. Ele tem muito mais do que as suas impressões, na verdade. Gente, eu já vou avisando que eu não gosto dessa campanha, principalmente desse começo, tá bom? Então, assim, já peço desculpas aí por algumas reviradas de olho, alguns xingamentos, entendeu? Então, é nóis, gente. Desculpem qualquer coisa, tá bom? E bora lá. Deixa eu ver o que a dona Eida Wong tem aqui. Mini Neida. Tá? Tá bom. Tá bom. Ok. Bora lá, então, gente. O pessoal falou da tecnologia aqui, né? Gente, a tecnologia no mundo de Resident Evil é totalmente diferente da tecnologia do nosso mundo, tá? Essa parte stealth, eu detesto, porque você não consegue fugir depois que dá a merda. Eu suposto que eu poderia ir me apresentar, mas eu não quero cair por trás do horário. Se esconde. Beleza. Bora. O Vestia Black falou que essa musiquinha é chata, sim. Bem chata, por sinal. Nem vou pegar nada, só quero ir embora dessa parte. Ah, já me viram já esses demônios. Caraca, como que ele me viu, gente? Aí pronto, ó. Começa o Massacre, tá vendo? Do nada. Do nada. Eu não sei como ele me viu, mas ele me viu. E aí começa todo o Massacre. E aí, o que te resta é só fugir dessa merda. Porque começa a vir cara de tudo que é lado. Senti o cheiro da Ada. É o Metal Gear mal feito, né? Só se for, porque, meu Deus. Pobre Metal Gear, se é comparado com isso aqui. Pobre do Metal Gear. E merece. Pronto. Calhaçada. E o pior é que eu tava sendo discreta, né? Então, tipo, vai entender. É o cheiro do perfume dela, né? Muito legal essas flechas dela, né? Muito bom. Parabéns. Nota boa. Mata. Mata ele, Jesus. Vem pra cá, demônio. Caraca. Boa. Boa. Ai, como é que tá? Ai, vou comer. Boa! Olha, gente. Mori sendo discreto. Juavo, bora ver através da parede. Pois é, gente. Pois é. Caramba, um alarme. Ué, não acertou o cara? Tá bom, então. Não tem sprays ótimo? Já tem um spray aqui. Beleza. Olha! Gente! Eu gosto dessa flecha dela. A flecha dela é da hora. Eu acho muito legal. Ainda mais quando você faz o L2, R2, né? Eu acho muito legal. Porque ela prende o cara no chão, né? Obrigada, Shandy! Muito obrigada pelos beats, viu? Muito obrigada mesmo. Valeu. Tamo junto, gente. Tamo juntíssimos. Bora. Tá. Volta pra flecha. Frecha. Frecha. Isso. A Matos perguntou em que país o submarino tá. Eu acredito que esteja nos Estados Unidos. Até porque depois ela vai pra Thawkes, né? Depois ela vai pra Thawkes. Brian! Muito obrigada! Valeu! Muito obrigada pelos beats. Muito obrigada pelo apoio. A decoração, né? Simons. A decoração... Tem até um file que fala que a decoração do submarino toda tem o gostinho... peculiar do Simons, né? Do menino Simons. Tem que ir na porta primeiro. Tem que ir na porta. Tem que ir na porta. Aí eu tenho que ir acionar o botão. Ela não pode fazer isso, né? Tá. Ah... Bonnie pergunta se a informação de Thawkes era um lugar com uma área litorânea. Não que a gente saiba. Mas eu acho que poderia ser sim. Gente, eu sempre me bugo todinha. Então... É... Um pássaro. Tá... Tá bom. É isso mesmo? Valeu, Xandir! Muito obrigada, viu, pelo beat aí Ele falou que espera um jogo da ida no futuro com o Leon É, seria ótimo, né, gente Seria bem legal Mas deixa que eles não ficassem nessa Lenga-lenga, né Fica logo, pô Para de enrolar o menino Nossa, eles ainda põem essa câmera ainda Acho que deu, né É isso Então vai Ué, carai Não é isso, não Não, passaram, como disse o Bonnie ali Ué Ué Então vamos ver se tem outro Ai, a asa aqui Agora tá, agora deu certo Agora vai dar Agora vai, Brasil Agora vai Eu falo isso toda vez, né Agora vai É, foi chato Sempre Como sempre é Então vai E essas câmera fixa Do nada, né Gente Que incrível Só que não Não é bom para o moral É bom para o moral Ela tá tipo assim Como que eu Como é que ele tem Minhas impressões digitais Eu nunca compartilhei isso Com ele Tipo Tipo Nossa A agência A agência de três espiãs demais Passou até minhas digital Para ele Caramba Eu queria mais informação De como ela trabalhou com o Simmons Uma coisa que a gente nunca vai ter Infelizmente Ó A missão Essa missão aí Foi passada para Carla Radames A Ada Long Uma coisa que eu gostaria de reforçar Da campanha do Jake Que a mãe do Jake Nasceu na Edônia, tá Ela nasceu na Edônia Era uma coisa que o pessoal Tinha me perguntado Eu falei Ah, não sei se ela nasceu Mas ela nasceu Olha lá Ele não quer criar vacina O Agent Birkin Vai ser enviado Para adquirir o objetivo O seu trabalho É para garantir Que eles escapem O país vivo Boa sorte Essa missão foi passada Para a Ada Para a Ada dele Obrigada Francina Muito obrigada Pelo resub E ela está tipo assim Tá Não sei do que você está falando Mas tudo bem Olha lá Seis meses atrás Ou seja Lá na época Da guerra civil Com a Edônia Engraçado que eu sempre achei Que na verdade Eles queriam sim Criar uma vacina Era tipo aqueles caras Que causam A merda E depois causa A Cria vacina Tipo Como diz o próprio Wesker No Wesker's Report 2 A diferença entre Você criar a cura E criar uma arma É Muito pouca É exatamente A mesma pesquisa O Andrew perguntou se a Ada Do Damination É a Carla Então De acordo com os produtores Aparentemente não É a própria Ada É a vida mesmo É Só que Uma vez a Vivi Que era uma Era uma inscrita E seguidora nossa Aqui Ela chegou a fazer Toda uma tese Sabe Pra entender Essa questão Da Carla Da Ada De condenação Ser a Carla E ela chegou a conclusão De que não poderia ser De acordo com Com os estudos dela Lá Que ela fez Toda uma Gente sério Ela fez toda uma tese Ela disse Que não teria como Porque No período A Carla Estaria ainda Pesquisando O C-Virus Pro Simons E Tanto que No Marhau A Desire É a Carla Né O Wesker Black Falou que é A Ada Mesmo Tanto que Ela falou Tudo que Ela passou Dos Laclagras Em 2004 Eu não acho Que a Ada Absorva Memórias Da Carla Porque ela A Carla Não absorva Memórias A Ada Porque não tem Como Né Gente Eu acho Que ela não Teria como Ter as memórias Da Da Ada Tipo Isso eles não tem Nos registros Né Pra dar Esse mortal Pra trás É só você apertar L2 R2 Que é tipo Meio que um tiro Tiro único Assim Que é um tiro Mais forte Sabe E é bem mais forte Então Por isso Que eu tô Só que gasta Mais estamina Né Esse Esse tiro Ele gasta Muita estamina Fica pra ir Eles pra cá Porque senão Vira um massacre Gente Então A Carla Ela ainda Tava Tanto que Assim Tem esse mangá Que é o Marhau Zaya A Carla Ela ainda Tava preparando Assim Ela começou A desenvolver O C-Virus Né Em 2001 Só que Ela já Tava Desenvolvendo Ela ainda Tava Desenvolvendo As armas Biológicas A primeira Lepotica Ela acontece Nesse mangá No Marhau Zaya Então Realmente Não Não Teria como Né Ó O Vest Black Tá relembrando Bem A Carla A Carla Não tem a cópia Da mente Da Aida Inicialmente Foi clonada Na aparência Depois doutrinada Agir como Exatamente Ela era A Aida De Taubaté Tem outro Mangá Também Mas o outro Mangá É O outro Mangá É o Heavenly Island É com a Claire Infelizmente Que a gente não tem Em português Infelizmente Mesmo O Bonnie O Bonnie perguntou Se a Carla Decidiu se vingar Porque meio que Adquiriu a personalidade Da Aida A verdade é que a Carla Quer ser vingada Do Simmons Pelo que o Simmons Fez com ela Porque ela era devota A ele Tipo Fazer tudo Que ele queria Ela era confidente Dele Então ela era Meio que apaixonada Por ele Também E ele usou Ela pra Conseguir O que ele queria Tipo Que era O C-Virus E depois Induzou ela Com o próprio Vírus dela Pra criar Sua própria Aida E ele sacrificou Muitas vidas Nessa Nessa Nesse capricho Dele Nesse fetiche Bizarro Que ele tem De ter uma Própria Aida Dele Então isso Acabou com a vida Aida da Carla Então ela tem Noção de que Na verdade Ela começa Uma parte Dela sabe Que ela não é Aida E ela quer Se vingar Da verdadeira Aida Também Porque né O gado O gado Tem ciúme Né gente Ela é gado Do Derek Sai pra cá Só que eu quero Ver se tem Alguma coisa ali Tem umas caixas Eu acho Tem umas caixas Tem um cara Não O Derek É Meu Deus do céu Não dá O nível de gadice Do Derek É ridículo E é até uma vergonha Pra tipo Vilões Tipo Spencer Wesker Pensar que o cara Quis ter a própria Aida dele Meu Deus do céu Que vergonha Que vergonha E o Luke Falou Aida Perdida Nela Mal imagina Não Ela não faz A menor Idéia Do que Tá acontecendo Ela não Tem a menor Idéia Ela tava Tipo Fazendo Os jobs Dela Lá Entendeu Pagando Os boletos Dela Fazendo Os trampos De espiã Né Pensando De repente Mandar a fita Pro Big Brother E tal Né Pra ganhar Um milhão e meio E de repente Meteram ela Nessa treta Ela tá tipo Oi E o que Que tem a ver Com isso Essa flecha Contra esses bichos Magento Vem Vem Boa A gente falou Que ele gosta Dos seis Mas a história É ruim Sim A história É muito Cringe Cara A história Esse negócio Eu gosto Da parte Do terrorismo Contra o presidente Eu acho Muito foda Mas essa parte De clone Da ele Eu acho Muito Cringe Cara Muito Cringe Assim Muito Muito Agora a parte Do terrorismo Contra o presidente americano Eu acho legal Essa parte De uma organização Meio Maçonaria Assim Eu acho da hora Mas é porque eu gosto Sociedades secretas Sabe Agora Essa parte de clone Da Ada É cringe demais Pelo amor de Deus Com todo respeito A quem gosta Nada contra Nada a favor Também Porque é isso Ao invés de você ir embora Filha Ai Levanta Rodrigo Rodrigo Perguntou Se a Carla Ela teve Algum tipo De Surto Ou transtorno De personalidade Sim Ela teve Ela teve Sim E o que causou Ela teve Tanto surto Que ela Ela criou A New Umbrella Matou Todos os soldados Do Chris Que não tinha Porra nenhuma A ver com isso Essa parte Tá boa É Começa a balançar Agora né Agora começa o Balancer Balancer Né gente Pelo amor O balancer Balancer Quero dançar Com você Agora começa um tal De balança Que balança Treze letras Falou que o pai dele Foi submarinista Vou botar ele Pra jogar isso O que é um submarinista O O Vess Num anjo Num anjo Dos rolês Trabalhou em submarino Projetou Submarinos O que exatamente Ele fazia O que exatamente Ele fazia O Primm falou Que agora Ela fica Tonta A Primm Falou É Eu também Gente Infelizmente Agora Vai começar A dar uns Ragezinhos Que eu fico Tonta Também Já sou Tonta Fico Mais ainda E não Esqueçam De compartilhar Tá Gente Por favor Run O Breno Falou Que o Simons Tinha tudo Pra ser um Bom vilão E colocar Essa motivação Nele Cara Ele era Só O O O Cara Que cuidava Da segurança Nacional E auxiliar Do presidente Dono De uma O líder De uma Organização Que controlava O mundo Mas ele Quis ter A própria Ada Dele Puta Que pariu O Esker Se revirando No túmulo Com essa Vergonha Alheia O Esker Pensando Puta Que idiota Cara Ele Quer ter A Ada Que ele Pode ter O mundo Inteiro Começou Brasil Vamos lá Começou Gente Começou O inferno Aqui Lembrando que a Ada Já trabalhou Para o Esker Para o Esker Também Ela também É uma Sobrevivente Raccoon City Ela passou Pelos Bagulhos Lá Em Raccoon City Também Com o Leon E tudo Foi lá Que ela Conheceu O Leon E ela Já trabalhou Com o Esker Também Então O Esker Para a Carla A Carla Dele Vamos Garota Para lá Força Vamos 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 Força Bora Gama Batei Gama Batei Não 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 Vai Chega Vai conseguir Vai 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 A A A Ida Parada De Trabalhar Com Simons Eu Acho Que Assim Eu Não Acho Que Foi Ético Ela parou de trabalhar com os Simmons quando ela descobriu que ele tinha causado a explosão em Raccoon City, né? Ele foi o responsável por criar, por causar a explosão de Raccoon City, por ter aprovado. Porque foi ele, como ele era o cara do Conselho de Segurança Nacional, ele que aprovou a Operação Bacillus Terminate, né? Que foi a Operação que destruiu o Raccoon City. E aí ela não falava com ele desde o Raccoon City, cara, na real. E aí ele entrou em contato com ela e ela tava falando, ai, lá vem ele. E ele ficou obcecado desde 98, tá? Ele falou, ai, levei 11 anos para criar a minha... Eita, bundão. Gente, eu tô só focada aqui, tá? Nesta porcaria, nesta parte. Gente, eu tô só focada aqui, tá? Nesta porcaria, nesta parte. Tchau. Vai, vamos virar essa bosta desse cavalo, né? É, eu não sei qual é o apego dela com o Raccoon City, porque, né? Não sei qual é o apego dela com o Raccoon City, sendo que ela também, né, não ajudou em nada também ali. Ela tava ali também causando também, causando, né, gente? Em Raccoon City também, então... Também não entendo muito bem aí, ó. Ai, não vou mais trabalhar com o Simons, porque ele explodiu Raccoon City. Mas... Ela deve ter, sei lá, seus princípios e as suas próprias razões pra isso, né? Essa câmera fixa não ajuda, né, gente? Essas câmeras fixas, do nada. Do nada! Eles cismam em colocar uma câmera fixa, assim, do além. Muito que bem. Dá aquela respirada, né, pra passar a tontura, né, gente? Né? Beleza. Carrega as armas. Inês do... A rainha tá aqui na sua cara. Ó, se vocês perceberem, o Guinness do... Ele tem a... Ele tem a forma da Ada, porque foi uma das experiências pra tentar recriar a Ada dos Simons, né? Versão Simons da Ada, né? Então... Assim como a própria Lepotitsa também acabou sendo, né, uma falha desse projeto. Obrigada ao Iraru também, oito meses sem do sub aqui. Muito obrigada. Valeuzão, gente. Tá. 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 porque não tem nada, então é inigável o bagulho. Gabriel perguntou se ninguém questionava o Simmons com essas idiotices de clone. Ah, devem ter questionado e ele matou. Devem ter questionado, ele foi lá e meteu um tiro na punça de quem questionou. O gado é pobre. Boa. Tá. Pra cá, mas eu quero ver o que tem aqui. Tem caixas. E tem mais uma. Tem uma caixa só. Nem compensou. Vai. Vai. Gosta. Eu odeio fase de água. Gostava de fase de água, eu tava jogando Sonic. Ok. Ok. Não, e essa parte agora que rola um... É... De frente com... De frente com Carla Radames agora. Maravilhoso, gente. O supra sumo da... Da idiotice. A Carla também. É outra idiota também. Meu Deus do céu, cara. Xanji falou que ele tem um amor bandido pela Aida, mesmo sabendo que ela é do mal. Ah, mas até aí... É bom que o Guinness não morre na hora, né? Com esse explosivo aqui. Ah, pra cá mesmo, não é? Ah, e... Não, ali, ó. Oh, meu Deus. Que bobagem. Vamos, vamos, vamos. Isso. Aí. Muito bem, gato. Por que que a tela ficou assim do nada? Não entendi, mas também. Tá. Muito bem. Muito bem. Muito que bem. Muito que bom. Agora vai começar a entrevista com a Aida, né? Vamos lá, vamos lá. Muito bem. Vamos lá. Vai começar. Oh... É... O... A gente está se sentindo a CIDADE NO BRASIL Seu mês atrás você fez um experimento sobre a humanidade em Adenia Você está assistindo a Simmins, mas foi a sua escolha de fazer isso Como você planejou atentar suas crimes? Bom então... Interessante história Eu quero ter uma história para a Simmins Eu não trabalho para Simmins Eu não tenho nada para atentar Claro que não. Ah, droga! O Leo falou, você ainda não entendeu? Você parece a minha irmã gênera. Para de balançar, pelo menos, saco! É a pior entrevista que você já fez na vida, assim, tipo, fica uma pessoa, um monte de pessoa atirando em você, pra piorar a sua cena. Não trabalho pra ele não, filha. Eu acordo de manhã. Não. Eu não, querida, eu já tenho tantos problemas. Mas... Olha... Reconsideraria só pra provocar o Simons. Agora, uma pergunta final. Você está pronta? Espere essa ideia. É meu turno. Quem você? Eu estou tentando tirar minha vinheta. Não sei. 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 Estou tentando atirar meu vinheta. Tá. Cadê meus pontos? Mas tudo bem. Não ganhei meus pontos, né, gente? Mas tá bom. Gente, e essa câmera, cara? Que merda! Saco! E tentar pegar meus pontos eu não consigo. Queria meus pontos por matar o Guinness. Ele dá aqueles pontão grandes de habilidade. Favuzato perguntou se a Ada e a Carla tem as mesmas dubladoras. Sim. Nesse jogo é a Courtney Taylor. Tem, inclusive, entrevista com ela na playlist de entrevistas no YouTube. No canal do YouTube. Queria meus pontos. Queria qualquer coisa interessante. Estava gravando de seis meses atrás. Então a viagem foi valente. O que é o problema? Você ainda não descobriu. Deixe-me clarificar. Ainda que a Carla tem a falar na verdade, não é o Derek, tá? É a Carla. Depois disso, a China e em grandes cidades em todo o mundo, a gente vai morrer do mesmo desastre, na frente da própria Umbrella do Neo. Ada. Wong. Tá tipo, oi? Eu? O que eu tenho a ver com isso? Se você acha que eu vou sentar e ser seu escapista, Simmons, você tem outra coisa que vem. Ah, eu peguei os pontos. Eu não tinha visto. O Bruno falou que eu peguei. Ah, então menos mal. Eu achei que os pontos tinham caído lá embaixo e eu não tinha conseguido pegar. Então é isso, né? A Carla, ela quer usar a Ada de bode expiatório dela. Promover o caos e culpar a verdadeira Ada Wong por isso. Essa é a ideia dela. Ok. Vamos ver, temos pontos. Temos. Então eu vou pegar este aqui. Boa. Lembrando, né, gente, a Carla, ela era pesquisadora da família, né? Ela criou o C-Virus, né? Que foi usado pra criar essa nova Ada, né? Agora a gente vai lá... A gente tá em Thawkes agora. E olha quem ela encontra. Leon. Leon. Então, nós também nos encontramos. Ela, tipo, meu Deus, toda vez eu encontro o Leon. Caraca, mas é o destino mesmo. Acho que eu vou... Acho que eu vou ficar com ele, viu? Porque o destino sempre me bota no mesmo lugar que o Leon. É isso, assim. Pronto. É um sinal. Pena que eu não acredito em sinais, né? Ela tá tipo... Sinais é filme do Shyamalan pra Ada. Ela tá tipo caguei pra sinais. Mas... Que é uma baita coincidência. Ah, é. Gabriel perguntou se a Carla tem a ver com ataque nos Estados Unidos. Não. Quem cometeu esse ataque foi o Derek. Então, ela não entendeu ainda, né? Agora ela vai pra essa... Pra esse laboratório embaixo da Catedral de Thawkes, que pertence à família. É... Pra entender o que que tá... Que diabo é isso aí, né? Que diabo é isso aí de... De... De ocupar a Ada Wong... Por um bagulho que ela não tem nada a ver. Ó, tem até uma bonfire aqui, gente. Tem até uma bonfire aqui, pô. E o Breno falou que ele chama esses sinais de roteiro. É, não deixa de ser também, né, gente? O que é isso aí? A gente vai ver o que ela me dá para fazer. É, o Breno falou que ele chama esses sinais de roteiro. Agora é a parte dos zumbis A campanha da Ada tem de tudo Tem de Waffle, tem zumbi É uma mistura dos inimigos Do resto do jogo inteiro Esse Black falou A Ada tá tipo, ah tô cansada Mas eu quero saber que treta é essa Eu tô cansada, mas eu tô curiosa, sabe Quem nunca, né gente Dor no rim da Ada, pronto Ok, aqui é uma outra entrada Da catedral Então a gente tem uma peça Nosso objetivo é aqui, mas a gente tem que encontrar as outras peças Essa peça que você queria Ada, Wong Ó, a gente passou por aqui com o Leon também Por esse cemitério aqui O Leon já passou, na verdade, por ele Tanto que a Ada viu Ele avançando já E a gente vai entrar por outro caminho Que na verdade é um atalho Ah, o meu ervinho é sempre bom Ah, o meu ervinho é sempre bom Boa E ali também não Não lembro aqui o caminho Vamos procurar Ah tá, ela colocou E agora sim A gente vai procurar Ah, beleza Então vamos Come back in the game Eu achei que ela já ia procurar Então vamos né gente Então vamos Vamos lá Obrigada Gui Muito obrigada Muito obrigada pelo Prime Valeu Tamo junto gente Tamo juntíssimo sempre Ok Ok Nove E aqui Tem mais uma peça Essa peça que você queria Acho que eu tenho que ir ali primeiro Então vamos ali Beleza Nossa, eu não lembro direito aqui Mas eu lembro que tinha que empurrar o zumbi Pra ele cair aqui E empurrar o bagulho pra mim Ele pesar o bagulho pra mim Criatividade ótima Essa parte aqui Eu tenho que empurrar ali Faz um pouquinho Show Não Agora empurrei muito Tá bom Vamos Vamos Pronto O cortando falou Que esse é um momento Tomb Raider É verdade É um momento Tomb Raider Mesmo Lembrar aqui Faz tempo que eu não jogo Vários puzzles né gente Nessa campanha da Ada Aqui Passa por aqui Que passa Blah, blá, blá Blah, blá, blá Blah, blá blá Aguenta aí, galera, que faz tempo que eu não jogo essa campanha aqui. Deixa eu vir. Deixa eu vir. Olha lá, o choque do Chaves, gente. Todo mundo sendo iletrocutado no Chaves. Agora vai. Agora vai. Resolva os enigmas, mas eu já tô resolvendo enigmas, amor. Anel da Família Simons. Ache as partes que lhe faltam. Então vamos lá, né, gente? A Prin falou que o objetivo é ache o Leon. É, daqui a pouco vai acabar achando mesmo. Será que o coraçãozinho da Eda bate mais forte quando ela vê o Leon de longe assim? Ai, cara, eu não vou encontrar ele de novo. Será? Será? Será se eu sou o crush dela? Será? Será se eu também sou o crush dela? Kamatsu falou, já pensou que louco a base da família fosse um mega laboratório no Vaticano? O louco. O louco. O louco. O louco. Esses vêm de Capuz é chave. Não é? Quer jogar, né? Tudo bem. Pronto ou não, aqui eu venho. Agora, quem é o primeiro? Ah, não dá mais pra pegar os bagulhos? Não, isso aqui eu não vou descoisar, não. Ah, é! Ah! Clloca, nem me dá um buraco! Ok, não há nada! Ah! 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 Bora Abriu Abriu, abriu. Bora. Nossa, que lugar mais nojento, né, gente? Cheio de caixão. Deus, que me livre. Vai, 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 vai. Ih, olha quem chegou. Quem faltava. Chegou quem faltava, hein? Oh, beleza. Vamos explodir. Caraca, matando cachorra a grito. Esse mata cachorra a grito, hein? Esse mata cachorra a grito que é uma beleza, né? Black Inside falou que é a cripta dos starters de Game of Thrones. Olha aí. Uma boa referência. Gostei. Gosto de referência. Ó, que é bom. Ah, mano. Saca esses jumbis. Ô, louco. Começou os cambos. Que é isso? Que raiva. Vai. Vai, mata. Ô, louco. Que zumbi forte da... Da vestíga. Boa. Tá. Vamos embora. Beleza. Beleza. Bora. Nossa, tá uma pazada na cara aí. Tá da irmã dele. Derreteu. Nossa senhora. Ai, quase que levei uma pazada na cara. Vai. Mги. Boa. 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 De novo, isso? Beleza Frenética essa parte aqui, né, gente? Apesar de ser zumbi Um pouquinho frenética Ok, pegamos um Não, pra cá Vira ali Isso, muito bem Nossa senhora Tá Então um já foi Vamos atrás do outro agora Não entendi Como assim? Não entendi Tô me sentindo a O meme lá Como assim? Não entendi A câmera também não ajuda Hoje Deixa eu passar Deixa eu passar Foge não Foge não Foge não Boa Boa Diego falou que Esse é o tipo de jogo Que se zera na força do ódio Um pouquinho Um pouquinho Preciso dizer que sim Um pouquinho Um Matsumoto É, mais ou menos É, mais ou menos isso Vamos Tá Tá bom Já chama as partes aqui E vambora O Tati O Tati falou que Essa é a melhor campanha Cara Eu não gosto muito dela Assim Tipo Até que jogando Eu tô relembrando Assim Até que eu tô gostando Né Mas não é Uma das minhas Favoritas Não Eu ainda gosto mais Da campanha do Chris Por causa da história Nem por causa Do gameplay Sabe Mas aí Eu acho a história Bem boa Tudo bem Vambora Lembrando que Essa altura Gente Também A Carla Já tá Com o Jake E a Sherry Tá Não esqueçam disso Também A essa altura Carla Já conseguiu Pegar o Jake E a Sherry Lá na Edônia Seis meses atrás E ela já conseguiu Os anticorpos Do Jake Tá Agora Agora a gente vai encontrar O Leon E a Helena A Deborah Tá se transformando Inclusive na campanha Da Ada Tem até uma carta Da Deborah Um dos files Da campanha Da Ada É uma carta Da Deborah Pra Pra Helena Pedindo desculpa Né Por todos os problemas Sempre causou Valeu Pupo Obrigada Pelo resub Na verdade É simples Três meses Muito obrigada Ó Agora a gente tá vendo Pelo ponto de vista Da Ada Né A mesma cutscene Que a gente viu Na campanha Do Leon Lembrando A Helena Abriu a brecha Na segurança Do presidente Americano Pra que acontecesse O atentado Terrorista Contra ele Pra ele não Contar a verdade Sobre Raccoon City Isso ia Causar problemas Pros Estados Unidos E a família Não poderia Deixar isso Acontecer A organização A família Né E eles usaram A Deborah A irmã dela De refém Anderson Obrigada Pelos sete meses De resub Tamo junto Então sim A Helena Teve Certa culpa Por causa disso Então agora Nesse momento Os Estados Unidos Estão sem presidente Tipo no Brasil Eita Já tá dançando break Que a menina Meu Deus do céu O Kamatsu O Kamatsu pergunta Por que a Débora Por que a Débora Fica verde Se ela ia virar Outro clone Da Ada Não A Débora Ela Tá tendo uma mutação Mas eu não acredito Que ela ia virar Um clone Da Ada Não Mas assim No final Ia ter outro clone Ali Ia ter outra Outro clone Da Ada Porque né Já que não deu certo Simons já não perdeu tempo Falou Vou criar outro Então né Olha aí Ó Para quieto A Débora Ela passou Pelo processo De Crisálida Na verdade Então Deu um anel Para o Leon Não é o anel Que ele queria De casamento Olha vocês Pensando bobagem Ele queria um anel De casamento E ele não recebeu Bora Importante né Gente Sempre importante Lembrar Zoya perguntou O que eu acho Do Cris Um baita personagem Para ele Eu também acho Eu gosto muito Do Cris A gente falou muito Sobre o Cris E sobre a relação Dele com o Cris Na campanha do Cris Que já está lá Na nossa Na nossa Playlist Olha isso E o Diego Pô Não se fazem Homens mais sérios Como antigamente Não O Leon Ele é muito Certinho Gente Ele realmente É muito Certinho Porra É fácil Falar Quando é minha irmã Né Cara É isso Não vai dar tempo Consegui Caraca Eu não estava esperando Por esse excesso De QT Aqui não O que é Como Ah não Deu tempo Foge Queria mais Flash Mas Apele Mete a porrada Gabriel falou Que o Leon É meio Steve Rogers É verdade Ele é tipo Capitão América Mesmo Ele é bem Certinho E tal Eu acho Que se fosse Colocar um Equivalente Aos personagens Da Marvel O Leon Seria tipo Capitão América Eu não tenho Dúvidas disso Foi Foi Trocar de arma Aqui Para não desperdiçar As flechas Também Carregar Bora Bora Nossa Essa parte Eu fico com raiva Da ele Cara Defendo o Leon Nessa parte O cara Tá lá Correndo Dos zumbis Aí ele fala Oi Delena Dá uma Dá uma força Aqui Aí é lá E quanto mais O tempo passa Mais as coisas Continuam iguais Eu se fosse Ele falava assim Então você enfia A sua ajuda No coração Então não precisa Deixa que eu Me viro Deixa que eu Me viro Eu sou Um agente Do governo Federal Meu amor Meu amor Eu sou Cantora Meu amor Eu sou Agente Do governo Federal Dos Estados Unidos Né Neita Noob Muito obrigada Pelos dois meses De sub Valeu Tamo junto Boa Obrigada Blackzilians Muito obrigada Pelo sub Também Três meses Tamo juntos Agora vamo Vambora É nóis Vai vir agora A A Débora De novo Lá vem ela De novo Tentando Mirar no lugar Certo Tentando Tentando Mirar no lugar A Débora Ela tem uma Aparência Eu não sei vocês Mas a aparência Dela me lembra Um pouco A Alexia Alexia Transformada É por causa do Tiverônica As duas tem Essa semelhança Muito provavelmente Por causa do Tiverônica Na composição Do C-Virus Tem o Tiverônica E o Rafael Perguntou Qual é o instinto Da Débora Reprodução Tá cumprindo ordens Eu não sei se ela Tá cumprindo ordens Eu acho que ela Só tá agressiva Mesmo Obrigada Shandy Obrigada Pelo beat Valeu Vem ela Bora Me ajuda Sempre que eu tô apertando Botão Mas não sei Vai aqui Matou a Débora A Helena Caraca Pegar outra arma Vai O bagulho Não destrói Tá Eu e o Leon Atirando no bagulho O bagulho Não destrói Pô Jephra Jephra Oh Bosta Horra Caraca Pronto Foi A Helena O tia Perguntou Se eu prefiro Cinco Ou seis Eu prefiro Cinco Não esqueçam De compartilhar Tá gente Por favor Chamar os amigos Não tem mais Três Não tem mais Eu Aventure A morte E assim, acabou-se a Debra, a irmã da Helena, que no final, no epílogo do Leon, ela tá visitando o túmulo vazio da irmã. Um túmulo simbólico. Olha lá, e aí ela contando, né, o que aconteceu com ela, que o Simmons usou ela como refém, né? Usou a Debra como refém. Cara, e pela roupa que ela tá, eu tenho muito a impressão de que eles arrancaram a menina da cama, assim, sabe? Entraram na casa dela enquanto ela tava dormindo, porque ela tá, tipo, com uma camisola, assim, sabe? Obrigada, R.M. Obrigada pelo resub de seis meses. Valeu, tamo junto. Cara, por que a Ida não conta as coisas, né? É, porque ele não queria que os Estados Unidos ficassem por baixo. Conta logo! Ó, o tempo que ela tá enrolando aí pra fazer mistério, ela já tinha falado. Valeu, Shand! Queria um boss que morresse de primeira no seis. É verdade, Shand. Obrigada pelo beat. Olha lá, tá levando ela lá pro laboratório pra ela ver aquela fita da, da, da usurpadora lá, pra ela assistir o episódio da usurpadora. E aí, Eida, tá afim? Já assistiu a usurpadora? Tem a Paola e a Paulina? Só que no caso, a irmã, a que vem depois é a malvada, né? A Eida, por incrível que pareça, a Eida é a Paulina. Bizarro, mas é. Que nenhuma das duas é boazinha, né? Mas perto da Carla, ela é um anjo. Né, gente? Perto da Carla, da Carleida, a Eida é um anjo. Tem mais coisa pra cá? Não, então vai. Uh! Uh! Acho que eu vou me arrepender de fazer isso. Não. Não vou, não. Não vou, não foi ainda. Não. Não, ainda não, mas vai. Agora, não, ainda não. Foi. Agora sim, não, não, agora não. Não, agora sim, não, não, agora não. Desculpa. A V.S. Black falou que a Eida no 6, ela faz papel de heroína. É verdade, ela acaba ajudando o Leon e tudo, né? Ela acaba fazendo um papel de heroína. Na verdade, ela tá atirando dela, né, gente? Pelo amor de Deus, botaram a menina no bagulho que ela não tem nada a ver com isso. A menina. Ela tá atirando dela. Caraca aqui. Ok. Ah, tem outro. Eita. Eita. Dá essas granadas aí, pô. Gasta essas granadas aí, pô. Foi. Beleza, bora. Por aqui. Favuzato perguntou se tem algum motivo para o símbolo da família ser uma cobra. Nunca falaram sobre isso, gente. Mas é porque eles são tudo umas víboras, não? Eu tô brincando. Não, nunca se falou sobre isso. Então a gente não sabe exatamente qual seria o motivo, não. O nome dessa criatura é um sanduíche de uma famosa rede de fast food. Beleza. Pessoal comparando com a Sonserina. É, eu não sei exatamente a obsessão dessa galera aí com víbora, né? Então... Tanto a Sonserina, quanto também as serpentes sagradas lá do Javier Hidalgo no Dark Side Chronicles. Realmente não sei qual é a pira dessa galera com... Com serpentes. Talvez porque a serpente esteja... Ela, tipo... Ela seja sorrateira, então ela... Ela chega ali na... Né? Pode ser. Não sei a simbologia. Eu sei que a serpente destruiu o paraíso, né? Eu sei que a serpente destruiu o paraíso. Mas a família quer um mundo perfeito. Seria um paraíso, então não sei. Não faz muito sentido pra mim eles usarem a serpente. Agradecer ao Mikael que tá vindo pelo Master Reset. Grande amigo aí. Excelente produtor de conteúdo também. Que belezinha. Que belezinha. Ok. Tá. Quebra a cara dele. Ok. O Rodrigo perguntou A Ada representa na vida do Leon Liberdade, prisão, estagnação Alívio, terapia Eu acho que a Ada é um divisor de águas Na vida dele, assim como o Raccoon City Foi, né Por isso que eu acho que a Ada Significa tanto pra ele também Boa Boa Peraí, gente Tô só Bom que vai Acerca a um e vai no outro também Pera Calma, deixa eu dar a volta Foi Tem mais uma ainda ali Então vamos lá Vamos resolver essa situação aí Nossa, até quebrou o outro negócio Foi O William falou que ele acha que a história do 6 seria melhor se não existisse a Carla e a vilã de fato fosse a Ada Eu acho que o vilão tinha que ser o Simons Eu acho que o vilão tinha que ser o Simons Ponto Não tinha nem que envolver a Ada Não sei pra que que meter a Ada no meio Eu acho que não tinha nem que meter a Ada no meio da treta, entendeu? Imagina, o Simons é um cara que ele tá... é um dos caras que controla o mundo, sabe? Ele controla a... ele é o chefe de segurança nacional, ele é o líder de uma maçonaria, cara É o grão mestre da maçonaria E aí ela vai descobrir que ela foi clonada E vai perceber, vai sacar que na verdade quem tá falando com ela não é o Derek É a verdadeira... é a Carla, né? A verdadeira... é a Carla Não entenda errado, tá? Plataforma, por favor Não entenda errado E esse Happy Birthday quer dizer Feliz Dia do Nascimento Nossa, tá bem que o Leon tava meio estranho comigo, né? Já até imagino porquê Aí ela viu, né? O anel do Simons, né? O anel que demonstra que ele é o líder da família, né? Agora ela entendeu tudo E ela fundou a Neo Umbrella pra se vingar do Simons Olha lá, ela tá forjando, olha lá Ela quer causar o caos no mundo só porque o cara transformou ela em Ada E aí, como ela é igual a Ada, ela vai usar a Ada verdadeira de bote expiatório E aí vai todo mundo caçar a Ada Como tá acontecendo com o Chris caçando a Ada Aí agora ela vai entrar em contato com o verdadeiro Simons Quem é isso? Um amigo velho, Simons Ada Wong Ada? Vamos arrastar as peças e ir pra ela A pequena doppelganger que você brudou A pequena sósia A... A... Orphan Black, né, gente Orphan Black E aí, por isso que o Simons correu lá pra China Porque ele foi atrás da Carla Agora ele foi atrás da Carla Porque, tipo, ele achou que ela tava cumprindo as ordens dele De procurar o Derek De procurar o Jake E, na verdade, ela fez isso Só que, na verdade, ela tinha outros planos, né Que era criar o C-Virals aprimorado e usar o Derek E causar o... Tocar o terror no mundo Tocar o terror